Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre pipoca, quais as verdades e qual a opinião do especialista em relação a este alimento. Antes de começarmos, eu gostaria de convidar você que não é ainda inscrito no nosso canal, embaixo do vídeo, em alguma localização, ou do teu celular, ou do teu notebook, do teu computador, está escrito INSCREVER-SE. É totalmente gratuito. Você clica ali em INSCREVER-SE, logo vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai receber avisos que nós estamos com vídeos novos, e você se inscrevendo, você vai ter acesso a todos os nossos vídeos aqui no nosso canal chamado Planeta Intestino. E eu te convido também, se puder, dar um like, dar um ok, dar um joinha, também é importante aqui para o nosso canal, porque como sempre frisamos, nós não vendemos nada, nós não vendemos curso, nós não vendemos camiseta, nós não vendemos nenhum tipo de remédio, nós não somos patrocinados por indústria farmacêutica, não tem nenhum tipo de remédio, de iogurte, de medicamento que nos patrocina, em absoluto nada, ok? Nosso único objetivo é um, trazer uma informação atualizada, de um especialista, com comprovação científica, de acesso a todas as pessoas. Para pessoas que não têm condições financeiras de chegar em um especialista, para pessoas que não têm especialista na sua cidade, e também para pessoas que nos dão o privilégio de estarem aqui conosco, pessoas que têm plano de saúde, nós temos aqui centenas, para não dizer milhares, de médicos, bioquímicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem que nos acompanham aqui, biólogos, isso é tudo um prazer, mas nosso objetivo é trazer informação para pessoas que não têm condições de ter um especialista na sua cidade, ou não têm um plano de saúde, ok? Só tem uma coisa que eu peço a todos, isso não vai custar absolutamente nada, só vai custar um pouquinho de boa vontade, e você vai estar fazendo bem em alguma pessoa, e isso aí é muito importante nós fazermos na nossa vida, é você compartilhar esse vídeo, você clica aí onde diz compartilhar e compartilha, num grupo de WhatsApp, no Facebook, onde você puder compartilhar, vamos levar informação gratuita de qualidade para outras pessoas, muitas vezes nós vamos salvar vidas, nós vamos trazer orientações, melhorar qualidade de vida, apenas com compartilhamento seu, ok? Vindo para o vídeo, muitas e muitas e muitas pessoas, poderiam ficar repetindo 20 vezes muitas, me pedindo para falar sobre a tal da pipoca. A pipoca, ela faz bem, ela não faz bem, quais são os mitos, quais são as verdades em relação à pipoca, o que o especialista dessa parte digestiva tem a ver em relação à pipoca? Vamos começar, primeira coisa é o seguinte, a pipoca nos últimos 15, 20 anos, ela tornou-se uma vilã, e eu já te convido para aguentar até o final do vídeo, que eu vou dizer qual é a quantidade correta de uso, quais são as contra-indicações, então aguarda até o final do vídeo. Por que que ficou essa fama de ser uma vilã? Tem muitas pessoas aqui nas redes sociais, médicos, ditos especialistas, muitas celebridades da parte da nutrição, nutrólogos, que colocam a pipoca como o pior alimento do mundo? Vamos por partes. Primeira coisa, eu não vou me referir aqui a esse vídeo em relação à pipoca de micro-ondas, que obviamente é um alimento que não faz bem, mesmo que a partir de 2006, 2008, alguns componentes químicos foram retirados, na maior parte dessas pipocas de micro-ondas, o papel, que aquele que aquecia e liberava grande quantidade de componentes químicos também foram retirados, ok? E isso aí, esses ditos especialistas aí, que estão até em programas de televisão falando, não dizem isso. Eu não estou aqui também te induzindo a ingerir pipoca de micro-ondas, porque eu não recomendo para ninguém ingerir esse tipo de pipoca, eu não estou me referindo a isso aqui, pipoca de micro-ondas não faz bem, não é o pior alimento do mundo. Como a Doron está citando aí, mas eu não recomendo. Também esse tipo de pipoca, que é vendido muito em cinemas, que tem muito sal, muita manteiga, muito condimento, muito aroma artificial, grande quantidade de óleo. Essa pipoca também faz mal, por causa desses componentes externos que eu citei aqui. Mas a pipoca, em que talvez muitos vão se surpreendem, que eu vou dizer agora, é um alimento muito saudável. É um alimento com muitos benefícios que talvez você vai se surpreender ao longo deste vídeo objetivo. Eu poderia perder muito mais tempo falando sobre a pipoca, eu tive que resumir alguns benefícios. Vamos começar com eles logo. Primeiro, pipoca, ela é muito rica em antioxidante. O que os antioxidantes fazem? Eles inibem radicais livres. Os radicais livres são aqueles que fazem as células se degenerar, ter apoptose, que é a morte celular. Inibe também que tenha as mitoses, que são as divisões celulares de forma irregular, que pode até evoluir para tumores. Então, sendo rico em antioxidantes, e um dos principais antioxidantes ricos na pipoca são os polifenóis, ele ajuda a prevenir problemas cardiovasculares. Então, é bom para o coração e bom para a circulação, é verdade? Sim, por causa dos polifenóis. Segundo detalhe, por ter rico em esses polifenóis, ele tem um certo poder que ainda está em estudo, antiteratogênico, ou seja, previne a formação de alguns tipos de tumores. E quase tudo isso que eu vou citar nesse vídeo, começando por esse estudo que mostrou que é rico em antioxidantes, deve-se a um estudo que foi publicado em 2013 por um grupo da Universidade da Pensilvânia, conduzido principalmente, presidido por um bioquímico chamado Joey Wisconsin. Ele que começou todos os estudos que até hoje estão citando, deve-se a ele os principais estudos em relação à pipoca. Então, por ser rico em polifenóis, ele melhora também a imunidade. Então, o que eu citei aqui, resumindo, por causa desses antioxidantes que é muito rico? É bom para a parte cardíaca e circulatória. Um. Dois. Melhora a tua imunidade, os teus anticorpos. Você que está sempre gripado, você que está sempre doente, sempre com infecção urinária, infecções de pele. É bom? Sim. E a terceira? E o terceiro detalhe é que ele tem, sim, um certo poder de prevenir tumores. Porque os tumores iniciam por alteração da mitose, daquela regeneração celular de forma desordenada, não sabe-se exatamente quais tipos de tumores têm benefício, mas sabe-se que para alguns tumores têm benefício, por causa desses polifenóis. Olha uma coisa interessante, que uma vez, quando eu estava explicando isso em um grupo de colegas, então é só comer o milho, porque a pipoca vem do milho. Olha que interessante. Uma porção de pipoca, uma porção, vamos citar, um punhado de pipoca, ou um saquinho de pipoca pequeno, como vendiam os antigos pipoqueiros, né? É que era um saquinho pequeno de pipoca. Tem 300 miligramas de polifenóis, que é o antioxidante. Uma porção de milho tem 110 gramas, menos da metade. E quer se surpreender? A maioria das frutas e hortaliças tem, em média, 160 miligramas de polifenóis numa porção. Ou seja, metade do que tem na pipoca, porque geralmente frutas e hortaliças, elas têm quantidade de água, isso dilui esses polifenóis. Ou seja, a pipoca tem mais antioxidante do que muitas frutas hortaliças e do que o próprio milho. in natura que você pode querer consumir. Outra coisa, a pipoca é rica em sais, minerais e vitaminas. Quais principais sais minerais? Manganese e magnésio, importantes para o sistema nervoso central. Tem alguns estudos que estão ainda sendo conduzidos mostrando benefícios da pipoca para a prevenção de Alzheimer e para pessoas que têm déficit de memória por causa desses sais minerais que são repostos e são importantes para o sistema nervoso central. rica em vitaminas do complexo B. Vitaminas para parte de fonte de energia, parte de ossos, é muito importante. Outro detalhe, a pipoca é rica em fibras. Então, sendo rica em fibras, ela é um tipo de pré-biótico, vai melhorar a microbiota intestinal, algo especificamente da minha área, da coloproctologia, melhorando a flora intestinal, que é a microbiota intestinal, vai aumentar o peristaltismo, vai aumentar o bolo fecal e vai fazer uma melhor funcionamento do teu intestino. Ok? Então, a pipoca faz bem para o intestino, para funcionamento? Realmente faz bem. Outra coisa, pipoca tem um baixíssimo índice glicêmico de açúcar. Ou seja, pacientes diabéticos podem ingerir a pipoca? Pode. Pipoca não tem glúten. Pacientes com intolerância a glúten, pacientes com doença celíaca podem ingerir pipoca? Podem ingerir sim a pipoca. Pipoca, é interessante que alguns componentes dela são componentes que auxiliam na construção, sabe de quê? De cartilagem, de tecidos moles e até mesmo de ossos. Por isso que os estudos estão mostrando que a pipoca tem benefícios para rugas, tem benefícios para cabelo, para unha e até para a parte de prevenção de fraqueza muscular e algum tipo de debilidade óssea que dá com o passar dos anos, a osteopenia, a pipoca auxilia também para isso. Uma coisa interessante sobre a pipoca, em relação aos antioxidantes que eu esqueci de falar para você, um detalhe importante, sabe onde é que a maior parte desse antioxidante do polifenol tem? Na casquinha da pipoca, não é no branco, é na casquinha. Então quando você ingerir a pipoca, você tem que também ingerir aquela casquinha amarelinha que fica junto com a parte branca da pipoca. E a pipoca ajuda a emagrecer. É verdade isso? É verdade. Não é mito, não é mito de internet, não é uma invenção, não é fake news, é. Por quê? Porque como ela está sendo rica em fibras, ela aumenta a saciedade. E ela inibe um hormônio chamado grelina, que é o hormônio que dá o apetite, que dá aquele estímulo da fome e até a compulsão alimentar. A pipoca consegue auxiliar isso aí? Sim, logo você está vendo, está podendo ver que a pipoca é um alimento muito saudável. Agora vamos para o que eu vou fazer a intenção para você. Se feito de forma correta. Como é a forma correta? Você sabe que a pipoca, se você colocar o milho específico da pipoca ali, ele não precisa de nenhum tipo de óleo para poder a pipoca, formar a pipoca para poder dar aquela explosão da pipoca, porque é o calor que faz isso. Mas se você quer colocar uma coisa, eu também coloco na minha pipoca, coloque um fiozinho de azeite de oliva. Antes que já tenha alguém, mas para aí, depois que aquece o azeite de oliva, ele perde as suas propriedades. Realmente perde. Mas como isso é muito rápido, essa explosão da pipoca, depois que está quente ali o óleo, ele não perde todas as suas propriedades. E comparado com os óleos de soja, ou mesmo até com outro tipo, com manteiga, com margarina, é melhor você utilizar, se você quiser colocar um pouquinho, um fiozinho de azeite de oliva, em meia xícara da pipoca, meia xícara de pipoca de oliva, e uma pitada minúscula de sal e misturar bem. Esta é a pipoca saudável. Como eu citei no início, se você encher de sal, você colocar grande quantidade de óleo, ou de margarina, até mesmo de manteiga, encher de aqueles aromas, que tem aroma de bacon, aroma de manteiga, colocar coisa para deixar a pipoca amarelada, aí você perde os benefícios da pipoca, e você esquece o que eu falei até agora aqui em relação à pipoca. A pipoca benéfica é com pouco sal, com pouquíssimo óleo, aí você vai ter os benefícios da pipoca. Quantas vezes por semana eu recomendo comer pipoca nessa proporção, de meia xícara. Meia xícara do milho para a pipoca, vai explodir, vai dar bem mais do que meia xícara, mas para deixar bem claro, meia xícara da pipoca, um pouquinho de azeite de oliva, e um salzinho, coloque na panela e prepare a pipoca para você comer. Até três vezes por semana. Pode ser uma vez por semana, doutor Fernando? Pode. Pode ser duas vezes por semana? Pode. Pode ser três? Pode. Eu não sugiro mais que isso. Até três vezes por semana, você vai conseguir todos esses benefícios que eu citei aqui. Teve até um estudo, que foi até um estudo que foi conduzido nos países nórdicos, que sugeriu que o ideal seria até quatro vezes por semana. Mas o consenso ainda é três vezes por semana. Todas as pessoas podem ingerir pipoca, doutor Fernando Lemos? Não. Agora vem as contraindicações. Para quem são aquelas pessoas que eu não recomendo fazer o consumo da pipoca? Número um, pessoas que têm divertículos no intestino. Eu tenho um vídeo aqui que diz sobre divertículos e diverticulite. Explico a diferença. Muito claro. Eu também explico que vai ter muitos médicos, até da área da parte digestiva, que estão dizendo hoje em dia que pode comer grãos para quem tem divertículos. Eu, como coloprócto, nunca vou indicar, porque já fiz algumas cirurgias de pacientes que tiveram diverticulite perfurada, e mexemos nesses divertículos. Tinha grãos de pipoca lá dentro, grãos do milho, amendoim, semente de uva. Então, quando me dizem assim, mas tem pessoas dizendo que pode comer o grão ou a semente. Sabe o que eu digo? Para os meus pacientes, eu não recomendo. Se você quer indicar para os seus pacientes, você recomende. Eu, para os meus, não recomendo. Então, quem tem divertículos, não recomendo comer a pipoca. Se você quiser comer só o branquinho da pipoca, até pode, não terá todos os benefícios. Apenas o gosto, você que tem prazer de comer a pipoca. Mas não pode comer aquela casquinha, o durinho, aquilo lá, por causa do grão ou sementinha. Evite. Outra coisa, pessoas que têm problema de gordura no fígado, de segundo ou terceiro grau, a esteatose hepática. Você não falou que a pipoca tem baixa quantidade de caloria? Sim, a pipoca tem pouca caloria, tem pouco açúcar, quase nada de açúcar. E pipoca não tem glúten. E por que não pode usar a esteatose hepática? Porque geralmente pessoas que têm a esteatose hepática do segundo para o terceiro grau, que é gordura no fígado, um pouco mais avançado, essas pessoas têm uma digestão lenta, retém muitos gases. E a pipoca, você pode formar um pouco de gases. Então, vai prejudicar isso aí. Terceira coisa, pessoa que tem pedra na vesícula e tem tido crises seguidas de pedra na vesícula, ou a famosa discinesia biliar, tem esvaziamento da bile. Eu também não recomendo, porque a pipoca tem uma porção da celulose e isso aí pode estufar. Pessoas que têm síndrome do intestino irritável, que não estão bem compensadas, que têm muitos gases retidos. Pessoas que têm a famosa má digestão, muito gás. Eu também não sugiro consumir a pipoca essas três vezes por semana. Pessoas que ingerem pouca água, porque a pipoca tem fibra e a pipoca pode te estufar, te criar gases. E pessoas que são restritas ao leito, que não caminham, que não deambulam. Pessoas que têm problema de paraplegia, pessoas que têm problema de neurológicos, que vieram AVC, que ficaram restritos, porque a pessoa vai poder caminhar e a pessoa, o intestino vai funcionar bem. Logo, tem fibra, vai estufar. Então, não é recomendado. Ok? Mas, principalmente, quem tem divertículos, quem tem esteatose hepática de segundo para terceiro grau por causa dos gases que se formam secundariamente nessa gordura e dá uma má digestão, quem tem problema de vesícula, mal funcionamento da vesícula, quem não operou a sua vesícula ainda, eu também não sugiro você ingerir a pipoca. Relembrando, o benefício da pipoca é aquela pipoca que eu citei acima. Essa pipoca toda incrementada, com tantas coisas que eu vendi nos cinemas, não tem os benefícios. E a pipoca de micro-ondas também não tem os benefícios. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e até um próximo vídeo.